Um dos primeiros programas que elas se apresentaram foi aqui, o Eliane Alegria. As meninas, pra vocês, estão memorando 500 programas da Eliane Alegria. O que é, Jovem? O que é? Olha, para tudo aí, porque a situação está precária, viu? Com certeza está bem, obrigada. Vamos fazer a brincadeira da música? Olha aqui. Posso falar?